Música Aqui na imensidão posso tocar o céu com a mão Sentir estrelas nas pontas dos dedos Convido o mar, segredo, pesquisar serenamente Sobre os meus próprios dedos Aqui na solidão posso enxergar com precisão O que é real, o que é ilusão E avançar, avançar, avançar A cada légua cinza No azul do filamento Este universo é só um lugar A eternidade é só um momento Tudo que eu posso enxergar O que o destino me deu Se um dia o tempo atras Nada sobrar, nada sobrar Sobre as muralhas que entre as ruínas Que eu dei serão ruínas Amados E que lhes deixe em paz Aqui, sabes, não? De ninguém é a dimensão De cada cota e de cada segundo Que escolher o mundo e mergulhar Segundo a mente, o mistério mais profundo Aqui, o coração pode seguir Em direção Que é vital, em condição Tudo é amar, tudo é amar, tudo é amar Tudo é amar O que eu posso enxergar O que o destino me deu Se um dia o tempo apagar O que vai sombrar O que vai sombrar Mesmo as muralhas que entre as ruínas Que eu dei serão ruínas Mesmo as armas E que lhes deixem O que me faz, o que me tem Estimarei mais ninguém Simo só, simo além Certo de que nela estarei bem O que eu posso enxergar A vida que me descerão Até que eu me descer Eu não faço voltar Eu não faço voltar Eu não faço voltar Ser muito mais difícil Ser muito mais difícil Ser muito mais difícil O que eu... O que eu nem posso apagar O que eu não faço sonhar O que eu nasci prazer Eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa O que eu nasci já sei?